A alma de um game nem sempre tá na pele do protagonista, pelo contrário, tipo, você já pensou aí o que seria do Mario sem a existência do Bowser? Pois é, ainda que pouca gente perceba, as estrelas do jogo geralmente são os inimigos, os bosses, ou por terem uma personalidade muito mais interessante que o protagonista, ou por serem tão, mas tão bizarros ou difíceis que a gente não esquece de jeito nenhum, né não Yellow Devil? Entretanto, existem alguns inimigos, chefes, que com certeza teriam tido muito destaque se não fossem excluídos, cortados da versão final do jogo, que graças a alguns hackers e modders, hoje a gente tem acesso a cada um deles, inclusive podendo colocá-los no jogo, então prepara aí pra conhecer algumas das criaturas mais bizarras que foram banidas de seus jogos. Por acaso, você aí se lembra do Metal Dragon de duas cabeças em Sonic Adventure? Eu não tenho certeza não. Caso não, relaxa, porque ninguém realmente lembra, já que infelizmente ele foi cortado do jogo pela série. O game, que foi lançado em 98 pro Dreamcast, teria uma espécie de mini-boss absolutamente sensacional nos sub-levels Sky Chase, que é quando o Sonic junto com o Tails persegue aquela puta nave gigantesca do robot Nick com o Tornado, que é o aviãozinho que aparece em tudo quanto é jogo do Sonic. Pois bem, na versão final, nossa missão é atirar em tudo que aparece no caminho e desviar dos ataques da Egg Carrier, a nave do robot Nick. Então, no ato 1, depois de tentar uma investida, ele destrói o Tornado, e no ato 2, o Tails reaparece com a segunda versão do avião, pra continuar a perseguição até que a gente consiga invadir a Egg Carrier, e até aqui, sem novidade nenhuma. O problema é que no início do desenvolvimento do game, esses levels não seriam exatamente fáceis assim, porque durante a nossa perseguição, um dragão mecânico de duas cabeças criado pelo robot Nick ficaria cafungando no seu cangote, tentando acabar contigo o mais rápido possível. Mas, como você sabe, giranha? Então, a Team Sonic até cortou o dragão do jogo, mas não removeu seus arquivos do disco. E aí, já sabe, né? Encontraram, montaram o seu modelo, incluíram no game, e é assim que o bicho te perseguiria. O fato do chefe não possuir nenhum ataque, nem sistema de colisão, nem um nome perdido nos arquivos do jogo, leva a gente a entender que ele foi descartado no início do projeto. O motivo? Ninguém tem ideia, mas é uma pena, porque o dragão em si é realmente muito bem feito, mas, pelo menos, ele não foi completamente perdido, né? Seu dragão de Sonic Adventure foi cortado em um possível estágio inicial, o que dizer do ELH, de Luigi's Mansion? É, esse ser bizonho seria sim um chefe do jogo, e só de olhar pra essa desgraça, a gente já entende o porquê foi cortado, né? Pois é, o fato é que o game te apresenta alguns inimigos bizarros já por conta da sua temática, onde você basicamente enfrenta fantasmas, pessoas que já passaram dessa pra uma... pior, no caso. No entanto, nada se compara a esse monstro conhecido como ELH, que recebeu esse apelido porque... Bom, é o nome do arquivo em que ele foi encontrado, já que nem deu tempo de darem um nome ou criarem uma textura pro menino, porque é evidente que ele não seria branco assim, né? É que como ele foi descartado rapidamente pela Nintendo, não deu tempo de dar uma corzinha pra essa aberração. Mas algumas animações do boss foram feitas pra uma possível beta do jogo, e tudo indica que ele seria um inimigo elemental, já que existem magias de fogo e gelo associadas ao arquivo do boss. Mario! Existem sim alguns métodos pra invocar essa criatura no seu jogo, mas apenas através de model swapping, ou seja, trocando um personagem programado no jogo pelo arquivo ELH. Tipo, trocar esse Toad bonitinho que salva o jogo pra você, pelo Satanás aí, que inclusive ainda vai salvar o jogo pra você como se fosse o Toad mesmo. Infelizmente, não se tem mais nenhuma informação sobre esse inimigo, então, bora pro próximo, né? Bom, geral aí sabe que Half-Life tem uma dose elevada de bizarrice, no entanto, a coisa era pra ter sido bem pior, se um inimigo muito do fofinho não tivesse sido cortado da versão final do game. E sim, eu falo do famoso Mr. Friendly, o senhor amigável. E se você acha que a aparência nada amigável é a pior coisa que essa desgraça tinha pra oferecer, então se prepara pra história dessa coisa. Pra começar, manja aquela técnica que todo jogo antigo, e os novos também, utilizam pra não sobrecarregar a memória do jogo. Qual, giranha? De corpos simplesmente desaparecendo do nada, como se tivessem evaporado, tá ligado? Pois então, esse bicho seria a explicação pros mortos desaparecerem, já que ele meio que comeria cada um deles. Mas calma que isso é a parte boa, porque originalmente um de seus ataques seria... Tipo, como falar isso sem ser banido do YouTube? Bom, ele meio que puxaria o boneco pra iniciar um ato de amor não consentido, deu pra entender? Por isso ele tem essa estrutura um tanto sugestiva também, e eu só digo muito obrigado por excluírem essa coisa daí, na moral mesmo, véi. Assim, provavelmente, o inimigo mais sem noção da franquia Super Mario apareceria em Super Mario Sunshine, lançado em 2002 pro GameCube, mas acabou cortado da versão final do jogo, mesmo tendo sido uma espécie de atração principal no trailer exibido na Space World de 2001, que é esse bicho gigante aqui, chamado Hinokuri, ou Trampling Store. Só que, quando o game foi oficialmente lançado, ninguém encontrou esse bicho em lugar nenhum, o que provocou dúvidas em quem viu o trailer do jogo. Entretanto, o pessoal que resolveu mexer na programação do game, criar mods e tal, encontrou uma fase teste do jogo, ou mapa nomeado como Teste 11, e logo que acessaram... Sim, lá estava o Hinokuri. O problema é que, como sua programação não está completa, o sistema de colisão do bicho é esquisito, já que ele até consegue andar em alguns pontos, mas sempre vai acabar afundando no mapa e desaparecer. Porém, esse ainda não é o bicho que eu quero mostrar aqui, porque, aparentemente, essa versão do Hinokuri seria só um inimigo comum do jogo, que, apesar de sua aparência um tanto sugestiva, a versão realmente interessante do inimigo é essa daqui. Mas havia um problema, e eu realmente não botei fé que essa versão de capacete de esqueleto fosse real, porque o povo dizia que ele só spawnaria em alguns cenários que nem estavam presentes nos arquivos do jogo, ou seja, podia ser só mais uma lenda, tá ligado? E aí foram literalmente dois dias mexendo nos arquivos do disco pra conseguir provar que esse demônio aí era real, e poder colocar nesse vídeo. Demorou, mas eu consegui. O fato é que esse sim seria um boss do jogo, onde você precisaria quebrar sua máscara pra que, então, o bichinho esquisito lá aparecesse de novo. Essa cabeçona vermelha aí é muito bizarra, por isso vamos terminar o negócio aqui com ele protegido, né? Evita certo os acidentes. Agora eu peço um minuto de silêncio, porque chegou a hora de falar do meu jogo preferido, Final Fantasy VIII. Tá, chega, um minuto é muito tempo, né? Mas enfim, todo mundo sabe que a franquia Final Fantasy em si possui uma gama gigantesca de inimigos diferentes e muito bem feitos. Tipo, quem aí nunca deu um rejizinho enfrentando roubadaço Omega o Apple com seu mais de um milhão de HP, por exemplo? Ou então se lascou completamente tentando bater no Malboro, que, curiosamente, faz jus ao seu nome, se é que você me entende. No entanto, um dos inimigos mais engraçados do game infelizmente não chegou até a versão final, e no caso, eu falo do dummy. É, ele foi um dos primeiros inimigos criados em Final Fantasy VIII. Isso se não foi o primeiro, e junto de outras dezenas de bichos presentes no jogo, ele foi usado no início do projeto pra que a Square criasse e testasse o sistema de batalha. Mas diferente de todos os seus companheiros de testes, ele foi o único que acabou cortado do game. Que crueldade, né? Mas é evidente que dá pra enfrentá-lo a hora que você quiser, usando o Debug Mode, que é onde você basicamente hackeia a gameplay, monta sua parte da forma que você achar melhor, desliga as batalhas aleatórias, acessa qualquer cutscene, e batalha contra qualquer inimigo do jogo. O único segredo aqui é saber qual código de quatro dígitos que vai acessar o endereço que o dummy foi alocado. E aí... Sim, é hora do duelo. Só que não, já que ele foge depois do primeiro ataque. E pra quem tá se perguntando, aqui tá escrito dummy, e nas costas a palavra sorry, ou seja, desculpa. Mas sem dúvida, a melhor versão desse inimigo é a italiana, já que caso você use um scan no bicho, sua descrição diz o seguinte. Essa tradução tá me matando, já são duas da manhã. Tô cansado. Onde claramente algum tradutor meio pistola usou o inimigo pra desabafar, achando que ninguém encontraria. É a inocência da época, né? Não tem o que fazer. E valeu aos novos parceiros do canal. Auxi Hans que estão renovando, muito obrigado mesmo. E ao Shidoshi Felipe Santas. Tamo junto, véi. E os novos senseis. Valeu mesmo, rapaziada. Se curtiram, deixa um like, se inscrevam no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.